Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer um frango assado com maionese? Sabe aquele frango que vocês assam, que ele fica assim suculento? Não fica aquele frango seco, fica aquele frango molhadinho? É esse frango aqui, ó, assado com maionese. Olha a delícia, ele não fica seco, fica assim ó, suculento, delicioso. Fácil e delicioso. Vamos para a receita do nosso frango com maionese, fácil e delicioso? Então vamos assar o nosso frango com maionese? Ó, aqui eu tenho uma forma que eu coloquei em papel alumínio. Aqui eu tenho oito coxas de frango. Essas coxas de frango eu já temperei ela ontem, deixei um dia no tempero. Eu temperei com um pouco de pimenta, orégano, aquele tempero chimichurri. E um pouco de vinagre e um pouco de sal. Não muito sal. E também coloquei esse vermelhinho aqui, é coloral. Agora vamos colocar a maionese. Vamos bem juntar elas com maionese. Uma, duas, três, quatro, cinco colheres. Vamos ter que pôr a mão, tá? Ó, cinco colheres de sopa eu coloquei nessas oito maionese. Nessas oito maionese não, gente, desculpa. Nessas oito coxa coloquei a maionese, né? Agora a gente mexe tudo assim, ó. Ó, é só isso, ó. Se vocês quiserem colocar um queijinho ralado, pode colocar um pacotinho de queijo ralado, ou meio pacotinho por cima aqui. Mas eu não vou colocar não, tá bom? Mas fica a gosto aí de vocês. E o tempero também é a gosto. Agora é só a gente arrumar elas aqui, ó. E levar pro forno 200 graus. 30 minutos vocês deixam coberto. Eu vou cobrir com papel alumínio. E depois, você... 30 minutos vocês deixam no papel alumínio. Aí vocês tiram o papel alumínio depois de 30 minutos. e deixam ela até dourar. Tá bom? Deixa eu dar uma lavada na minha mão pra cobrir aqui. Toma cuidado com sal, tá? Porque a maionese, ela já tem sal. E o laminado é pra baixo, em contato com o alimento. Não pode por isso aqui, ó. Forno pré-aquecido. 200 graus. 30 minutos pro papel. Tira o papel e deixa ela até dourar. É só isso. E forno. Vou levar pro forno e depois eu mostro como vai ficar. Ó, o nosso frango já assou. Tá vendo? Até ele ficar assim douradinho. Mais 30, 40 minutos. Depois que tirou o papel, até ele ficar douradinho assim. Porque ele tá pronto, hein? Ele não fica aquele frango seco. Ele fica um frango suculento. Macio por dentro, sabe? Só vou tirar aqui da forma. Ó, pode pegar esse molhinho aqui, ó. Jogar por cima, tá vendo? Ó. Sobrou aqui na forma, ó. Depois que tira o papel, ó. Vocês esperem ficar assim, douradinho. Mais ou menos uns 30, 40 minutos. Vai olhando. Olha só a delícia! Vou cortar um pra vocês verem como que ele fica suculento. Olha só. Olha, maciozinho. Bem suculento, ó. Bem úmido. Não fica aquele frango assado seco, sabe? Aqueles que a gente assa sem nada, que fica seco. Esse não fica seco. Ele fica bem úmido. Olha só a delícia, ó. Ó a delícia desse frango. Esse frango com maionese. Maravilhoso. Faça e depois vocês me falam a delícia que vocês vão amar esse frango. Bom, gente. Essa foi a nossa receita de hoje. Nosso frango assado com maionese. Fácil e delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha. Se inscrevam no canal se não for inscrito e se gostou da receita, tá bom? Gente, não esqueça de compartilhar o vídeo. E dar o joinha. E se inscrever no canal para receber notificação dos novos vídeos. Bom, essa foi a nossa receita de hoje. Nosso frango assado com maionese. Fácil e delicioso. Muito obrigado. Fácil e delicioso. Fácil e delicioso. Upro建... Fácil e delicioso.